oi fala galera beleza coiote aqui bom galera hoje estamos de volta aqui na savana viemos aqui em busca dos búfalos hoje vou tá descendo aí os local deles que eles bebem água embarteando aí no rio e atrás de um diamante né eu não ponhei ainda os diamantes que eu tenho lá no casarão comprei ele faz pouco tempo tá montando lá quero tá colecionando os diamante principalmente da savana quero ver se eu pego todos os os animal aqui nível diamante para apanhar beleza já tem animal animal para lá ó ó e no tá em fuga e aí vamos lá assim que chegar lá vou dar uma conferida na minhas nas minhas munição da 7mm ver se eu consigo comprar outra arma tá chegando lá vou voltar o horário agora né chegando lá eu volto aí com vocês beleza não quer trocar de arma ah bugou aí galera ó aí galera mais uma vez sendo atacado por um búfalo que você vai tomar fio cagão ai filho da mãe caiu nossa se ar com essa flecha aqui é demais você é doido misericórdia só foi uma galera isso aqui é bom demais você que é bom demais você é da frente e vamos ver um ouro a nível 7 e não aguentou batidão você é doido ia gostei em gostei em gostei tava indo ali liberar aquela zona de descanso ali nossa ali aquela cabaninha e acabei encontrando esse bonitão aqui encontrando a ele me encontrou vem para cima de mim esse búfalo daqui é muito agressivo pior que o guga nem me avisa aqui tem muito búfalo estranhando que eu tô achando minha zona de necessidade dos meus animais dos animais aqui do meu mapa tudo com um animal só cachorro olha lá pulando vixi tem outro atacando o cachorro tá chorando aqui o cachorro foi fazer lá é louco quer mostrar serviço agora e atrás dos búfalos rau guipto é não por vixi 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 t vixi 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 Bom galera, mudei o horário aqui, liberei essa cabaninha aqui, põe 9h20, tá descendo. Começamos daqui, agora vou tá descendo daqui e beirando aqui até essa parte aqui, beleza? O que aparecer lá, eu volto aí com vocês, beleza? Ah, só pra avisar vocês, nós estamos indo cá, tô levando a besta e levando a 7mm, beleza? Olha lá galera, ó, descendo. Nossa galera, aí? Não tem nenhum bom aqui não. Foi muito cedo. Mas vamos descendo aí. Não trouxe nada pra javar ali. Tem um que tá desmaiado ali. Bom, é esse que não é o que estamos procurando, né? O que estamos procurando é os... Os búfalos. Os búfalos bios, estão descendo pra tomar água. As minhas zonas de necessidade que eu tenho dos animais daqui do meu mapa, tudo assim, um animal só. Estranho. Acá tem bastante javali, hein? Já achamos ali, hein galera? Tá, quantos metros? 270. Tá chegando mais. Tá chegando aqui nessas árvores. Tá dando uma boa olhada pra ver se tem algum bão. Passa o redutor já. Passa o redor. Nível 7. Aparentemente não tem nenhum bom não. Chega mais perto. Até quantos metros essa flecha vai? até 60 beleza já tá aberto o número 7 apesar que daqui cabeça vai atravessar tudo quantos metros que ele tá? 40 vai ser daqui mesmo? ai galera merda, pegou aqui na terra que bosta vou digilar tá atento vou deitar deitado não dá certo que pinóia ah, filho da mãe atento vai ser nele como aquilo lá que eu não consigo ver é um nível 6 vou ir no 7 galera tirar no eu fode ele daqui vai varar tudo não, essa não tá levado a 2 vai levar o vermelho não deu vamos lá ver galera o que que virou você conseguiu levar 2? será que foi um bom disparo? nenhum órgão atingido chegou mais lá pra lá nosso vento tá indo aqui não foi nenhum não galera não? foi sim não foi ah, caiu aqui galera nível 6 já tem um bravo aí deixa ele pra lá vamos nos outros lá tem um mítico lá eu acho que esse mítico é aquele solitário que nós errou o tiro da outra vez é ele mesmo deita aí deita aí quietinho aí se der nós vamos lá bater aquele mítico também nível 2 5 2 não foi esses daqui não vai no 5 não vai no 5 Vamos lá. Ah, filho da mãe. Espantou meu mítico. Agora você vai. Ah, vai voar? Espantou o mítico. Que merda. Não, tá lá ainda. Tá calmo. Sentirinho da meta, galera. Mas vai nele. Ali da árvore grande ali, nós já pegamos ele. Olha ele lá, galera. Calminho. Quarenta metros. Vai ser daqui mesmo, galera. Eu acho que foi um bom tiro, hein? Caiu, galera. Essa flecha, se acertar no lugar certo, não tem escapatória, não. Certo. Doito. Por pouco não deu um diamante, hein? Por pouco. Vamos ver onde acertou? Nossa, atravessou. Tá, bexiga. Músculo, pulmão esquerdo, pulmão direito e escapula. Aceitar. Quase mil e seiscentos. Tem outra lá sozinha. Renderizou ainda. Vai dar uma camuflagem boa. Olha ele ali, já. A bexiga já tá atento. Já vou pegar, já. Errei, galera. Errei de novo, galera. Morri. Que bosta. Que merda. Que merda. Fiquei parado. Achei que ele tinha bugado. Que merda. Bom, galera. Voltamos aqui de novo. Voltei o horário. E ali pra frente, ele já tem um tanto bom ali. Tá me aproximando. Bastante nível sete. Vamos ver se nós encontrou algum bom ali. Possível diamante, quem sabe. Eu também. Tomei. 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 Vou tentar pegar os dois, galera. Nervosinho, não aguentou não, já caiu ali, parece. Toma a boca aberta. Com calma, pode ser que tem alguns búfalos ali naquela curva ali, vamos ver o regaço que fez. A flecha caiu. Já tem mais lá galera. Tem um mítico lá. Solitário. Tá cheio. É o cego que tá chamando a atenção deles rapaz. O bicho subiu um em cima das costas do outro lá. Vai deitar, vai. Tentar chegar o mais perto possível galera. Até agora eu só vi um nível 7, de bom ali. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais ó. Tem galera, olha aí. Vamos lá. Mas vamos nesses aqui primeiro. Vamos ver qual desses aqui eu vou pegar primeiro. vai ser esse 7 aqui mesmo hein. Vai ser ele galera. Tá, quantos metros? Quarenta. Tá ótimo. Vamos lá. A gente tinha mais pra lá Ah, os que tava aqui A gente tinha mais pra lá 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 E aí 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 E aí